Eu vou ensinar a você como a gente faz projetos no Google Earth. Pra que a gente faz projetos? Vamos supor que a gente tenha uma apresentação de empresa, que a gente tenha um trabalho escolar. São muitas utilidades. Bom, pra fazer um projeto, você vem nessa opção aqui. Aparece projetos. Lembrando que pra fazer projetos, você tem que usar a versão desktop. A versão celular vai te direcionar pra versão web do Google. Com projetos. Cria um novo projeto. Então vamos criar. Vou criar no Google Drive. Projeto sem título. Vou colocar o nome. Meu projeto vai ser sobre as capitais brasileiras da região sudeste. E uma descrição. Apresentação das quatro capitais da região sudeste. Aí, novo elemento. Novo elemento. Vamos pesquisar um lugar pra adicionar. Então, São Paulo. Você vê que conforme você adiciona, ele já vai te direcionando pra cidade. E aqui tem as informações básicas do Google Earth. Escolhi a cidade. Escolhi a cidade. Adiciono ao projeto. São Paulo. Poderia mudar? Poderia. Mas eu vou deixar São Paulo. Salvei. Vou colocar agora as outras três capitais. Rio de Janeiro. Adiciono ao projeto. Belo Horizonte. E Vitória. Se eu apresentar agora, vamos ver como é que fica. A primeira cidade que eu adicionei foi São Paulo. Clico aqui no sinal de maior, que seria a seta pra direita. Vou pro Rio, que é o segundo. Clicando mais uma vez. Vou pra BH. E por fim, Vitória. Lembrando que aqui na lateral, tem todas as opções que você já conhece do Google Earth. Você pode habilitar o Street View, fazer em 3D, pode posicionar na cidade que você está. Enfim, aqui é tudo igual. Vamos colocando o Zoom. Vou pro Índice. Voltei pra São Paulo. Volto aqui, com a seta pra direita. Vamos lá pro nosso projeto. Você pode mudar as cidades de ordem. Por exemplo, eu vou pro Vitória antes, do Belo Horizonte. Eu posso tracejar uma linha. Clico aqui, tracejar. Vou colocar o ponto de partida em São Paulo. Clico. Até o Rio, clico. Posso continuar até BH. Clico. Aí eu venho até Vitória. E clico. Dão Enter. Salvou. Eu posso também editar as informações de uma cidade. Vamos ver como é que a gente faz isso. Vou substituir. Posso pegar uma foto. Vou escolher essa aqui. Mais uma. São Paulo. Marginais. Posso editar o texto que vai aparecer. Posso colocar aqui, por exemplo, o site da prefeitura. Que tem os padrões de letra. Se quiser alterar, colocar em negrito, em itálico. Como você já conhece, né? De outros softwares. Eu posso. Colocar. Em vez da marca padrão, né? Do ponteiro padrão. Eu posso colocar uma estrelinha. Ó. Virou a estrelinha. Tá em amarelo. Posso. Trocar a cor desse amarelo. Vamos por um. Um branco. Um branco. Vai ficar feio. Relaxa. Posso ser. Eu tenho outros símbolos do padrão. Você pode substituir esse marcador por uma outra imagem. Só clicar aqui nos três pontinhos. Fazer o upload. Um próprio seu. Vamos ver aqui. Ó lá. O ícone do canal. Aparece aqui. No meu marcador. Foi tudo alterado. O padrão Google foi alterado conforme eu quero. Outras opções. Você pode pôr um texto do rótulo. Você pode mudar o tamanho. Ele pede para salvar o projeto. Vamos visualizar. Você vê aqui que aquela caixa padrão que o Google mostra foi alterada. Ó. As imagens que eu escolhi. Se eu prosseguir agora na minha apresentação. Passou a reta. Foi até o Rio de Janeiro. E aqui você vê a informação padrão do Google sobre o Rio de Janeiro. Próximo item. Fui para Vitória. Está aqui. Segui para Belo Horizonte. No final. Como eu tinha colocado uma linha mestra. Ele vai mostrar o mapa com a minha rota. Então aqui você vê o meu projeto completo. Deixei o nome de São Paulo de novo. Direitinho. Eu posso também ocultar um item. Vamos supor que eu não quero que apareça o Rio de Janeiro. Clico aqui em ocultar elemento. Vamos ver como é que fica. Começou em São Paulo. Número 1. Agora eu cliquei. O 2 era o Rio. Você vê que ele pulou e já foi para a Vitória. Se eu clicar agora. Ele vai avançar para Belo Horizonte. Clicando mais uma vez. Volta para o meu trajeto original. Mas você vê que ele tirou o marcador. Porque eu escondi lá o marcador. Vou exibir novamente o Rio. Apareceu o marcador de volta. E se você ficou com alguma dúvida. Também tem o tutorial. Aqui do Google Earth. Você pode assistir. Tranquilamente. O tutorial está em inglês. Então você ativa as legendas. No seu computador. Certo pessoal. Esse foi mais um Marconflix. Espero que você tenha gostado. E até a próxima. E até a próxima.